Vamos lá. 15 é bom. 15 é bom. 16. Dois bons. Os dois acertam. Mentira! Não é possível, velho! Os seus dois acertam. Ai meu Deus! Você é o louco, né? Esse best tá brincando, tá brincando. Nossa senhora do badinho. Pode causar o dano dos dois ataques. Rola o primeiro quatro aí.